Foram retirados de dentro de aviões com embarque já embarcados para os Estados Unidos. Antes de você chegar nos Estados Unidos, eles já sabem que você está indo para os Estados Unidos. Poxa, mas se eles sabem que a pessoa não vai entrar nos Estados Unidos, caramba, por que eles não impedem logo de embarcar? O senhor pode se levantar, por favor, porque o senhor não está autorizado a entrar nos Estados Unidos, o senhor pode sair do avião. Tudo bom, pessoal? Bom, esse vídeo eu quero gravar de uma forma mais rápida e ágil possível para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu já recebi nas últimas semanas pelo menos umas 3, 4 mensagens e nesta semana nós recebemos 5 mensagens distintas de pessoas totalmente aleatórias que não se conhecem, não são clientes nossos, que foram retirados de dentro de aviões já embarcados para os Estados Unidos. O que está acontecendo? Muita gente perguntando isso para a gente, muita gente entrou em contato conosco para saber o que efetivamente poderia ser. Vamos tentar explicar aqui para vocês. Toda vez que você embarca para qualquer país, principalmente Estados Unidos, a companhia aérea é obrigada a informar ao DHS, o Departamento de Homeland Security dos Estados Unidos, antes de você sequer chegar. Geralmente eles enviam um dia, dois dias antes de você embarcar. Eles mandam para os Estados Unidos uma lista de todos os passageiros que vão estar naquele voo, naquele horário, naquele determinado momento embarcando para os Estados Unidos. Ou seja, antes de você chegar nos Estados Unidos, eles já sabem que você está indo para os Estados Unidos, vindo para os Estados Unidos. O que acontece? Muitas vezes eles pegam na lista ali nomes de pessoas que eventualmente teriam algum problema dentro dos Estados Unidos, ou teriam algum tipo de situação que impediria a entrada, ou alguma coisa nesse sentido, e avisam antes as companhias aéreas, porque elas já evitam até que essa pessoa embarque, que ela entre para dentro dos Estados Unidos. Então eles já fazem o primeiro filtro ali no Brasil. Muita gente até me pergunta, poxa, mas se eles sabem que a pessoa não vai entrar nos Estados Unidos, caramba, por que eles não impedem logo de embarcar? Eles fazem isso. O que geralmente acontece é que as pessoas que efetivamente vão, não apresentam nenhum tipo de impedimento na primeira checagem, infelizmente acaba chegando e na checagem olho a olho, conversando, levando para a salinha, eles acabam tendo informações aí maiores do que efetivamente eles teriam só fazendo uma pesquisa pelo nome da pessoa. Mas o que acontece? Essas pessoas que geralmente recebem a lista um dia, dois dias antes, elas são muitas pessoas, vindo do mundo inteiro, então não quer dizer que elas têm capacidade de analisar aquilo naquele determinado momento. Elas vão analisando conforme elas vão conseguindo. E na hora que conseguem, elas mandam, obviamente, para as companhias aéreas, a ordem de impedimento de embarque dessas pessoas. O que, na minha opinião, é muito menos traumático para a pessoa viajar 8, 9, 10 horas, chega, pega a fila, na hora que pega a fila, mandam de volta mais 8, 9, 10 horas de voo, mais o tempo que ela fica aguardando para ser enviada de volta para o país de origem. Então, eu particularmente acho que é melhor fazer a triagem antes da pessoa embarcar. Mas o que tem acontecido ultimamente? Muita gente tem aproveitado essa onda de férias, esse momento de férias para imigrar para os Estados Unidos. Literalmente, imigrar mesmo. Com visto de turismo, com visto de estudante, o que for, e elas tentam fazer uma maquiagem. Ah, vou passear, vou ver o Mickey, e na verdade elas querem ficar. Porém, essas pessoas, elas começam a fazer diversos outros contatos, ligando uma coisa com outro, com grupos de WhatsApp. E eu vou fazer um vídeo aqui, porque nós pedimos o FOIA de uma dessas pessoas há uns 35, 40 dias e veio o FOIA dessa pessoa. Então, eu vou gravar aqui para você um vídeo daqui um tempinho, se ela me autorizar, eu quero conversar com ela antes, para ela me autorizar a fazer isso, quero pegar isso por escrito. Mas eu quero gravar um vídeo aqui para vocês, mostrando essa história de grupos de WhatsApp, de escritórios de assessoria que juntam todo mundo em grupo de WhatsApp. Eu quero mostrar isso aí no FOIA dessa pessoa para vocês. Mas voltando ao vídeo, o que acontece? Eles pegam informações sobre essas pessoas e falam, olha, essa pessoa vai chegar aqui, nós vamos interrogar e eu tenho certeza que ela quer ficar aqui nos Estados Unidos. Cancela o visto dela, pede uma nova checagem pelo consulado. E eles têm autorização, eles têm a capacidade, eles têm a possibilidade de cancelar o seu visto sem mesmo falar para você. Porque o visto, na verdade, ele é um benefício concedido à pessoa. Ele é uma autorização concedida à pessoa que pode ser recolhida a qualquer momento. Na hora que eles decidirem, de forma unilateral, eles podem recolher o visto e cancelar aquela autorização prévia de viagem para vocês. Então, sugiro a vocês que, quando acontecer alguma coisa nesse sentido, conversem com um advogado, ele vai saber pedir o seu FOIA, ele vai saber entrar em contato com quem ele precisa entrar em contato para saber o que realmente aconteceu. Se houve um mal entendido, você vai lá, pega seu visto de volta, pede uma nova entrevista, faz a nova estampagem e viaja normalmente. Se há alguma coisa mais séria, você precisa resolver. Porque se você não resolver, aquilo ali vai ficar no seu prontuário eternamente e você, cada vez que for pedir um visto, vai ter o seu visto negado. Então, é importante sim. Pode parecer uma besteira. Tiraram você de dentro do avião, que é o que está acontecendo. As pessoas entram e embarcam dentro do avião. Quando eles fazem a checagem, o senhor pode se levantar, por favor? Porque o senhor não está autorizado a entrar nos Estados Unidos. O senhor pode sair do avião. Isso é o que tem acontecido. Se eventualmente aconteceu, se acontecer, vocês já sabem como proceder, ok? Deixem aqui nos comentários se vocês já viram isso acontecer, se vocês têm conhecidos que eventualmente já passaram por essa situação. Vai acabar ajudando bastante gente se vocês contarem a história aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.